Olá, bem-vindos a mais um PropagTalks, o nosso programa que a gente fala sobre transformação digital, trazendo aqui a história de profissionais e especialistas que estão vivendo esse processo, fazendo parte dele. Hoje a gente aqui está com a Camila Achute. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por participar. A Camila é fundadora e CEO da Mastertech. Ela trabalhou em várias empresas grandes, na Google, Intel, Accenture, Itaú, poderia dar aqui uma lista enorme. Foi professora do INSPER, ela é superativa em produzir conteúdo sobre. Então, assim, temos muito a conversar, muita coisa para aprender e para ouvir com você, Camila. Muito obrigada por participar. E aí acho que a gente pode começar, né? Com essa apresentação, já começar as perguntas, porque a conversa vai ser boa. Vamos lá. Vamos lá. Bom, acho que o principal ponto é a gente começar dando um pouco da tua trajetória, né? Então, assim, afinal das contas, você esteve muito conectado nesse mundo cada vez mais digital, né? Cada vez mais novas tecnologias. O teu LinkedIn tem a frase, né? Acredito que tecnologia é sobre transformação e faz tudo para levar essa mensagem por onde passa, né? Você tem esse moto, né, de profissional, né? De passar essa mensagem para o terceiro. Então, seria bom se você pudesse falar um pouquinho da trajetória que o pessoal está ajudando a gente. Como é que ela se mistura com esse avanço que a tecnologia teve nessas duas últimas décadas, né? Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que eu fui avançando com a tecnologia web, principalmente, né? Eu acho que quando eu olho para a minha trajetória e a gente olha, né? A gente está no web 3, agora está na moda falar de web 3, né? E eu acho que eu estou numa terceira fase também da minha carreira. Se lá atrás a gente tinha uma web de tráfego único, né? Eu fui uma jovem que recebeu muita informação e agarrou todas elas. Então, sempre li muito, estudei muito, gostava de estudar. Apesar disso, não ser muito licenciado para gurias já na minha época, né? Eu tenho algumas lembranças de, por exemplo, me interessar muito por física, matemática e ser a estranha, né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha professores que achavam aquilo o máximo e me adoravam, né? Me chamavam de achute. Achute, o que você acha sobre isso? Outros tantos, né? E os meus colegas e colegas olhavam para aquilo meio tipo web 1, literalmente, né? Não tinha muito como chegar em mim, como falar isso. E eu acho que eu fui fechando esse cerco, não permitindo que eles entrassem no meu caminho. Mas era com um certo estranhamento, né? Que as pessoas viam esse interesse por matemática, por ciências, né? Como um todo. E aí, avançando na carreira, já entrando numa fase web 2, eu comecei a perceber que, além de receber conteúdo, eu também podia criar. E acho que foi o momento da graduação, sabe, Carlos? Quando eu olho para a oportunidade que eu tive, para todos os privilégios que eu tive, né? De ter uma família que, apesar de talvez não achar que era a melhor escolha do planeta, achava que estudo ia mudar a minha vida, né? Tanto eu quanto a minha irmã, quanto a minha irmã gêmea, que é totalmente de humanas, a gente pode entrar nessa conversa depois, porque é, no mínimo, engraçado, né? E eu acho que a minha família nem fazia tanto juízo de valor. Meu pai era de programação, era de tecnologia, ele olhava como uma possibilidade, mas ele não vislumbrava esse futuro, assim. Acho que ele não tinha nem ideia do tamanho da oportunidade que era uma filha dele, por exemplo, entrar nesse mercado. Para ele era tudo muito duro, né? Tipo, ah, você vai ter que trabalhar tanto quanto eu, de madrugada. Como é que você vai, né? Não encaixava muito, eu acho, para esse cuidado paterno, carinhoso, eu reconheço. Mas não encaixava muito, sabe? Tipo, mano, o que a guria vai fazer isso? Pô, vira médica, sabe? Vai fazer engenharia, computação, será? Então, acho que nesse Web 2 aí, nesse momento de avanço tecnológico, onde a gente começava a ter a blogosfera nascendo, o Wikipedia nascendo, acho que eu também percebi que eu podia criar conteúdo e fazer a diferença nesse mercado, sabe? Carlos, então, no meu primeiro dia de aula, no dia 8 de março de 2010, eu me lembro que eu estava tendo aula com o professor José Augusto sobre introdução a algoritmos, palavras que eu male male sabia o significado, compilador, GCC e todo, né? Primeira sopa de letrinhas que qualquer programadora, qualquer programadora aprende, né? Eu olhei para aquilo e falei, caraca, é tudo muito novo, eu estou em desespero, porque não tem nenhuma guria na turma. Eu lembro até hoje dessa sensação de querer pedir o caderno emprestado para alguém, de querer trocar ideia, olhar em volta e não ter ninguém parecido com ele. Tipo, ninguém me deu nem abertura, sabe? Para chegar e conversar. E eu, nossa, eu era tão boa na escola, né? Esse trauma, sair do colégio para a universidade é um trauma, de fato, né? E chegar numa escola, né? Eu fiz colégio particular a vida toda e cheguei na universidade pública, tudo muito aberto, tipo, faz o que você quiser e eu, nossa, e não tinha ninguém parecido comigo, enfim. Cheguei a ser o momento da Web 2, passei por essa revolução de conseguir criar e consumir ao mesmo tempo e dar minha interpretação para tudo. Comecei em um blog chamado Mulheres na Computação, foi assim, acho que talvez o período mais revolucionário, assim, de descoberta mesmo, de quem era a Camila, o que ela queria fazer, o que ela gostava. Ainda muito agarrada na sociedade, eu acho, ainda muito agarrada no que as pessoas esperavam de mim, sabe? Carlos e Bru, assim, muito querendo mostrar para o mundo que eu era capaz, sabe? Então, durante a graduação inteira, eu sustentei o fato de que eu iria trabalhar na NASA, porque esse era o lugar mais difícil de entrar e a Camila era muito capaz, então ela seria, escreveria a software embarcado para a missão crítica e fiz toda a graduação, iniciação científica, estágio, tudo para isso, para trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com Java Pathfinder, depois podemos entrar nessa discussão, mas para encurtar a história, acho que agora, depois do empreendedorismo, eu consegui entrar no que vai, a turma está chamando de Web 3, né? Que é essa web que tem espaço, que tem conexão, eu me vejo muito nessa posição que não é valorizada pelo mercado, mas que eu acho que é indispensável, que é esse empreendedorismo quase que anarquista, sabe? De tipo, eu não vou seguir nenhuma regra, eu vou tentar aqui do meu jeito, eu vou tentar criar esse impacto da forma que eu acredito, né? Tive a graça de hoje conseguir estar no lugar e poder escolher, porque eu também reconheço que nem todo empreendedor chega nesse estágio, né? De poder escolher quem são os clientes, de poder escolher o projeto, de poder ter um braço social, de ter achado pessoas que cumpram esse sonho, né? Porque a gente sabe que o mundo, ele é um pouco mais duro do que isso, então hoje eu me sinto muito privilegiada por ter pavimentado esse caminho de empreendedorismo à lá Web 3, sabe? Antes da turma estar falando disso, a gente já falava, né? De reindexação da internet, de conhecimento enquanto riqueza, riqueza, enfim, então acho que contando um pouco de trajetória somada a desenvolvimento tecnológico, eu veria talvez a minha jornada como o avanço da Web. Nossa, muito legal, são tantos, a gente gosta de acompanhar aqui no Instituto, então muito bom ver você falar sobre isso, e aí eu queria super agradecer a conversa, foi muito legal, muito bom, muitas coisas que a gente gosta de discutir, a gente, enfim, um papo super produtivo, e aí para quem gosta de acompanhar esse tipo de assunto, aqui no canal a gente vai continuar tendo novos episódios do PropagTalks, novos programas, então se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Tchau, tchau, gente, obrigado, Camila. Tchau, gente, obrigada eu.